O consórcio SIM, formado pela empresa rondoniense Ideal Locadora e Amapaense Amazonas Transporte, foi contratado emergencialmente pela Prefeitura de Porto Velho e começou a atuar na capital em janeiro deste ano. A esperança dos usuários do transporte coletivo era que o serviço melhorasse 100%, com ônibus novos, frota maior e novos abrigos. Mas após quase um ano de trabalho, a opinião da população fica dividida e as reclamações continuam. A estrutura está boa, estou gostando, não está demorando muito não. Antigamente demorava muito, mas agora está normalizando as coisas. Está horrível, né? Cada dia é mais pior. A gente fica até uma hora num ponto esperando um ônibus, sem ter uma proteção nenhuma. Tem que mudar, né? Após a contratação emergencial, a Prefeitura iniciou os trâmites para que o novo processo de licitação fosse aberto com o objetivo da contratação definitiva. No dia da abertura do processo de licitação para a nova empresa de transporte coletivos da capital, o Tribunal de Contas do Estado pediu a suspensão do processo para que alguns pontos sejam esclarecidos. O Tribunal de Contas deu o prazo de 15 dias para que a Prefeitura esclareça todos os questionamentos. Essa é a palavra realmente, é suspensão do processo, ou seja, ele não foi cancelado, não foi revogado, não foi anulado. Ele não paralisou, ele suspendeu para que a gente possa definir algumas situações questionadas pelo Tribunal de Contas, algumas situações que ele viu ali que pode ter um entendimento dúbio, essas questões assim. O secretário esclarece ainda que até que a situação se resolva, o transporte não será suspenso e que o contrato com o consórcio SIM pode ser renovado. Assim que a gente formular os questionamentos entre a gente mesmo e apresentar as respostas entre nós, a gente vai encaminhar essas justificativas ao Tribunal, aí o Tribunal passa a fazer uma nova análise para ver se libera ou continua com os questionamentos. Mas eu creio que nos próximos dias a gente vai estar resolvendo, de uma forma ou de outra. Como eu digo de forma ou de outra, ou pela resposta do Tribunal de Contas, ou judicialmente, ou no que for melhor para que haja continuidade do processo.